Mais reforços? Um goleiro, um lateral, um zagueiro? Já demoramos demais, Henrique. A outra vez que estive aqui, o meu amigo Denis estava aqui e brinquei com ele no final que o Conselho de Administração tinha que dar dinheiro para o Denis poder gastar e contratar. As atuações que nós vínhamos do Grêmio eram atuações que não convenciam. O Grêmio não consegue repetir duas partidas boas em sequência. Isso vem acontecendo desde o segundo semestre do ano passado. Primeiro semestre do ano passado também, após a saída do Renato. E a insuficiência desse grupo de jogadores, o espírito desse grupo de jogadores, nos deixa muito temerosos do desempenho do Grêmio na segunda divisão, que é a competição que mais tem relevância para nós em 2022. A Copa do Brasil tinha um significado financeiro, porque potencialmente era a competição que mais daria dinheiro para o Grêmio. O Grêmio vai ter prejuízo jogando na segunda divisão, mas na Copa do Brasil o Grêmio ganharia pelas premiações por passada de fase. Isso ruiu com essa eliminação de terça-feira à noite. Então o Grêmio demorou demais para fazer as avaliações que tem que fazer. Me parece que há no Olímpico, e foi um pouco esse o espírito da reunião do Conselho Deliberativo na semana passada, na segunda-feira, parece que as pessoas que estão na gestão do Grêmio hoje estão convencidas de que foi um acidente o rebaixamento. E não foi. Não existe uma equipe que seja... Talvez eles existam... Eles acreditem que o Grêmio é bem administrado e apesar disso cair o hora. Não existe uma equipe de futebol que tenha boa administração, que possa dizer que nesse contexto tenha caído, tenha sido rebaixado. É uma tragédia. O rebaixamento é uma tragédia. E não parece estar sendo encarado como tal pelas pessoas que hoje comandam o Grêmio. E nós tínhamos que ter havido... Tinha que ter havido uma outra postura por parte da administração do Grêmio, avaliações mais rigorosas do grupo de jogadores e, sobretudo, o convencimento, nada mais impositivo do que um rebaixamento para evidenciar as fragilidades do grupo, que ficaram explicitadas a partida contra o Mirasol, Rec. O Mirasol jogou de maneira organizada, mas com algo que o Grêmio não teve em todo o ano passado e não teve nenhuma partida desse ano ainda. Vontade. O Mirasol comeu a bola. Comeu a bola. Comeu a bola. Disputava os espaços, não deixou o Grêmio jogar. Quando o Grêmio se apatetou em campo, cresceu no jogo e nós não vemos esse grupo do Grêmio, essa equipe do Grêmio, fazer uma apresentação como essa. É um futebol como aquele que o Mirasol teve na terça-feira que o Grêmio tem que ter para subir da segunda divisão e esse grupo dá mostras sucessivas de que é insuficiente para fazer isso. Então a gente torce para que as pessoas que hoje comandam o Grêmio se convençam disso. Está na cara de todos já, todos nós já vimos isso e nós temos que fazer investimentos maiores para permitir que o treinador, um novo treinador, um novo trabalho, uma nova lógica, uma evidência, inclusive da falta de convicção que houve até agora no Grêmio, porque se trocou um treinador com um outro que estava num trabalho invicto na temporada, pelo menos. nós temos que mudar a postura com que as coisas estão sendo encaradas dentro do Grêmio hoje pela seriedade do nosso momento. Não existe uma equipe com boa administração rebaixada. Se o Grêmio caiu é porque estava sendo mal administrado no seu futebol, mal administrado do ponto de vista da gestão e tem que mudar a lógica com que as coisas estão sendo feitas lá dentro para que a gente possa resgatar o Grêmio dessa tragédia, dessa terra arrasada. Eu já disse isso aqui antes e tem que ser repetido sempre até que nós saiamos. cair é terra arrasada, cair é uma tragédia e nós temos que resgatar o Grêmio desse contexto que se encontra e isso passa sim, Rec, por investimentos. Não adianta mais falar em superávit e não existe boa administração com um clube rebaixado.